Pra ti que me vê assim maquiada, arrumada, uma roupa sexy, sempre sensualizando, provocando, seduzindo, devo imaginar que foi fácil eu dançar pela primeira vez pra alguém, que foi fácil, que é natural fazer o striptease. Hoje em dia ainda não é fácil. O dançar pra mim é entregar a minha alma. Quando eu danço pra alguém, que seja uma coreografia em aula, que seja num espetáculo, ou que seja dançar pra alguém, pra um homem a que eu esteja me relacionando, é entregar a minha alma. Eu não tenho mais nada pra entregar. A minha dança é tudo. É o sentimento mais sincero, é a energia mais pura que eu posso entregar pra alguém. E a primeira vez que eu dancei pra alguém não faz mais de cinco anos. Eu não tava desse jeito, eu não tava montada, eu não tava maquiada, com o cabelo escovado ou com uma roupa sexy. Eu tava de pijama, de cara lavada, de cabelo molhado, sem nenhuma preparação psicológica. Mas aquele dia eu tava me sentindo tão bem comigo mesma, tava me amando, tava entrando em outra fase da minha vida, que era de me libertar, de entender que eu gostava de provocar, de aceitar que eu gostava de seduzir, eu gostava da sensação desse joguinho da sedução, eu gostava de flertar. Então naquele dia, ele chegou na minha casa, uma quarta-feira de noite, pouco mais das 11 horas, e ele disse pra eu dançar pra ele. Em primeiro momento eu disse que não, porque eu nunca tinha dançado pra ninguém. Por mais que eu já trabalhasse com polidance, com tiardance, com danças sensuais, mas esse ponto eu não tinha passado ainda. De me permitir explorar a dança como uma ferramenta de sedução, é tão íntima. Porque uma coisa é eu criar um personagem e seduzir num espetáculo. Eu tenho que seduzir o público. E outra coisa é tu seduzir uma pessoa que tu gosta, que tu ama. E que essa pessoa talvez te julgue, e talvez não olhe aquilo com bons olhos. E tu tem que estar preparada pra isso. Mas aquele dia, ele chegou e pediu pra eu dançar pra ele. Eu disse que não, ele insistiu. E eu pensei, eu tô tão bem comigo mesma. Eu dancei o dia todo, gravei um monte de vídeo. Tô me sentindo linda, tô me sentindo poderosa. Eu vou dançar. E aí eu pedi pra ele escolher uma música, e naquele dia eu tinha postado um vídeo de uma sequência com uma música que mexe muito comigo. Mexe muito com o meu tesão, me deixa enlouquecer. E ele disse pra mim, dança que tu postou hoje de tarde. Perfeito. Aquela música me dá um calor toda vez que eu escuto. Até hoje. Isso fazem pouco mais de quatro anos. E aí eu fui no banheiro, lavei o rosto, respirei fundo. Fiquei muito nervosa, mas pensei. Eu tô bem comigo mesma. Eu quero dançar. Eu quero seduzir. Eu quero provocar. Ele deu um startzinho de ter me pedido. Mas eu já tava pronta. Porque eu já tinha dançado muito sozinha. Já tinha provocado muito em fotos, em pequenos vídeos. Mas nunca pessoalmente. E faltava aquilo. Então eu voltei. Eu não tinha meias luzes no meu apartamento. Eu coloquei um abajur num canto. Desliguei todas as luzes do apartamento. E ficou uma meia luz. Parecido com o que tá aqui agora. Eu não coloquei salto. Eu não coloquei figurino. Eu continuei com o meu pijama velho. Uma calcinha velha. Virei de frente pra parede. Respirei fundo e pedi pra ele dar o play. Quando a música começou a tocar. Eu comecei a deixar ela entrar. Comecei a sentir todo o tesão que aquela música me trazia. E comecei a me mexer. E me tocar. Sem pensar em movimentos que eu já sabia fazer. Eu tinha um pole na minha sala. Mas eu nem toquei nele. Eu troquei energia com a parede. Com o chão. Comigo. E eu terminei aquela dança de dois minutos e meio. Mais ou menos. Ajoelhada na frente dele. Sem roupa. E chorando. Foi uma sensação. Que eu ainda não consigo colocar em palavras. A não ser liberdade. Segurança. Controle de mim mesmo. É uma sensação de poder fazer qualquer coisa. Poder conquistar qualquer coisa. Não o fato de dançar. Não o fato de ter tirado a roupa. De ter feito estritice. Mas o fato de estar segura comigo mesma. Para poder fazer isso. Para poder me expor a isso. E não me sentir ridículo. Ele não entendeu porque eu estava chorando. Mas eu disse que era a primeira vez que eu tinha dançado para alguém. E obviamente ele não acreditou. Mas conversando depois. Ele entendeu que realmente era a primeira vez. E que se eu estava dançando para ele. Nada mais eu podia entregar. Era muito mais que o meu amor. Era a minha alma. Se tu pensa que tu precisa estar montada desse jeito. Para fazer um estritice. Ou que o teu namorado. O teu marido. Te pediu para te dançar. E tu pensa que tu tem que se montar. Para entrar num personagem. Para se sentir bem. Na verdade não é necessário. O necessário. É tu estar bem aqui dentro. E aí toda essa fantasia. Toda essa máscara. Só vai aumentar a tua libido. Aumentar o teu poder. A tua segurança. Não o que está fora vai entrar. E sim o que está dentro vai sair. A minha primeira vez. Como stripper. Não foi montada. E foi lindo. Ele olhou para mim e disse. Tu tem que ensinar isso para as pessoas. Tu tem que mostrar isso para as pessoas. E eu disse. Agora vou sair dançar na noite. Então vou dançar em boate. Ele não. Não estou dizendo que tu tem que mostrar. Para os homens. Mas tu tem que ensinar. O que eu acabei de ver. Que foi a tua emoção. Saindo. Nos teus poros. Saindo na tua dança. Saindo na tua energia. Ele sentiu. O que eu estava sentindo. Só é de me olhar. E por mais que hoje. A gente não esteja mais junto. Ele sempre fala. Que adora. Me ver dançar. Porque ele sente exatamente. O que eu quero transmitir. Então eu não me senti ridícula. Eu não precisei montar. Um personagem. Eu não precisei colocar. Uma fantasia. E dançar para alguém. Porque alguém me pediu. Eu estava bem comigo mesmo. Eu estava segura. E isso foi mais do que o suficiente. Depois disso. Claro. Aí eu quis ousar. Aí sim eu programei danças. Eu programei fantasias. Eu ensaiei. Como tirar uma calcinha. Daquelas que abrem na lateral. Eu ensaiei. Porque eu gostei de provocar. Eu gostei de seduzir. Eu gostei de ter o poder. Controle nas mãos. E aí. O próximo passo. Foi fazer isso. Pro público. E pela primeira vez. Há pouco mais de. Três anos atrás. Mais ou menos. Uns três anos atrás. Eu dancei com roupa minúscula. No espetáculo. Primeiro foi uma casa noturna. Que tem como tema da casa. O erotismo. Então tudo era vinculado a isso. E aí. Eu tirei meu sutiã. Pela primeira vez. Em público. Eu me senti. Dona do mundo. Naquele momento. Foi muito bom a sensação. De mostrar uma sensualidade. Vinda de dentro. Não num personagem. Não numa vulgaridade. Não que na cama. Depois disso. Eu não tenha melhorado. Mil vezes. Como dizem. Na sociedade. Uma dama. Na cama. Uma puta. Uma puta. Uma mulher. Segura. Dona de si. Que não tem vergonha mais. De ficar sem roupa. Jogar cabelo. Dançar maquiada. Ou sem maquiagem. Com óculos no rosto. Porque eu sou sensual. Quando eu quiser. Então se tu tem vontade. De dançar. De provocar. De seduzir. Uma dica que eu vou te dar. É monta uma meia luz. Assim como eu estou no meu quarto. Monta uma luz no teu quarto. Na sala. Em algum ambiente. No banheiro. Assiste meus vídeos lá do Nude do Dia. Que lá tem dicas bem legais. Para te provocar e seduzir. Coloca uma música que te dê tesão. Que te faça sentir a mulher mais desejada do mundo. E dança. Dança. Te toca. Troca energia com teu corpo. Com a cama. Com o lençol. Com todo. Tudo. Mas antes disso. Coloca a câmera aí. Onde está a minha. E te olha depois. Corta pequenos pedaços. E manda para alguém. Que seja para uma amiga. Eu compartilho vídeos com as minhas amigas. E elas comigo. Ou essa semana recebi. Um treino de uma aluna. De Nude do Dia. Coisa mais linda. É tão bom ver. Quando as mulheres se sentem. Se soltam. Se libertam. Se permitem. Explorar o próprio corpo. Explorar o ambiente. Explorar a luz. Explorar a sua sensualidade. O poder. Está nas nossas mãos. Só depende de nós. Então assim como para mim. Demorou. Mas depois que foi. Não tem mais volta. Tu vai aprender a dizer não. Tu vai aprender a dizer sim. Eu quero. Mas eu quero desse jeito. Tu vai aprender. A ser uma mulher. Livre. Costosa. E dona de si. Experimenta. Coloca uma música. Uma meia luz. Uma lingerie. Ou fica sem nada mesmo. E te experimenta. Te provoca. Te permite. A gente. Não.